Oi gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de quarta-feira, 28 de agosto de 2024. No vídeo anterior eu trouxe uma matéria do Globo dizendo que Bolsonaro cogitava não ir mais ao 7 de setembro. E eis que em questão de horas, tudo mudou. O presidente Bolsonaro desmentiu o Globo e não só desmentiu, como também fez uma jogada de mestre no mesmo dia em que o 7 de setembro volta a ter foco total. E eu vou explicar pra vocês já agora na sequência. Hoje temos mais duas escaladas gravíssimas aí por parte do ministro. Doutor Paulo Faria, advogado do Daniel Silveira, traz aqui a notícia. Ministro determina a esposa de Daniel Silveira que exclua redes sociais e entrega o passaporte sob pena de prisão preventiva. É isso mesmo que você leu. A defesa de Paola da Silva Daniel emitiu nota pública informando que a PF esteve agora há pouco na sala da doutora Paola da Silva Daniel advogada e esposa do preso político Daniel Silveira para ameaçá-la de prisão caso não excluísse suas redes sociais e entregasse o passaporte. Agora eles já nem mandam mais as redes sociais já que o X, inclusive a gente vai falar isso na sequência não vem mais aceitando aí a escalada que acontece no Brasil. A defesa de Paola da Silva Daniel emitiu nota pública e não se ouvidará em tomar todas as providências cabíveis, civis e criminais aí contra o ministro. Tirando. Também informa a defesa que a doutora Paola da Silva Daniel advogada e ameaçada por ministro excluiu suas redes sociais no X e em outras redes sociais em nota prática, censura e prévia vedada pela Constituição a mesma que o ministro atropela diariamente. Enfim. E na sequência, agora há pouco, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é a maior aberração que eu já vi na minha vida. Eu vou explicar o porquê. Alguns dias atrás, o X denunciou aí todas as ameaças que estava recebendo. E agora o Supremo inaugura um novo método de intimação, uma intimação por rede social. Agora há pouco, às oito e sete da noite, passando aí das oito da noite, saiu isso aqui, mandado de intimação. Ministro relator aí, requerente sob sigilo, advogado sob sigilo, requerido sob sigilo, advogado sob sigilo. Brasília, 28 de agosto de 2024. O ministro aí, relator nos termos de decisão proferida nos autos em Epígrafo, manda a secretária judiciária aí desse Supremo proceder a intimação por meios eletrônicos de Elon Musk da decisão proferida nos autos em Epígrafo, 18 de oito de 2024, determinou aí a indicação em 24 horas do nome e qualificação do novo representante legal do X Brasil em território nacional, devidamente comprovado junto à JUSCESP, sob pena imediata de suspensão das atividades da rede social X, até que as ordens judiciais sejam efetivamente cumpridas e as multas aí diárias quitadas no termo artigo 12... Ou seja, nesse exato momento o Elon Musk foi intimado via rede social. Parabéns. Parece que eles querem mesmo o povo nas ruas. E aí na sequência a gente tem, né? Deixa eu só contextualizar, ó. Pela manhã era essa matéria que Dona Bela Megali trazia, Bolsonaro avalia desistir aí da ida ao ato na Avenida Paulista. E aí na sequência, antes mesmo, né? Isso daqui, ó, foi publicado pelo Bolsonaro a 7h54. E logo após aí, a 8h07, vem essa... aberração do Supremo. E aqui o Bolsonaro traz, ó. 7 de setembro, de nada avalia um país independente com um povo sem liberdade. Isso é a presença do nosso futuro. Prestem atenção no convite que o presidente Bolsonaro faz com alguns detalhes que eu vou comentar na sequência. Prestem bem atenção. Olá, amigos de todo o Brasil. No próximo dia 7 de setembro, sábado, às 14h, na Paulista, realizaremos um grande ato em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa liberdade. Porque de nada vale falarmos ou comemorarmos independência se nós não temos liberdade. Esse movimento, a exemplo que aconteceu em fevereiro, também na Paulista, nós queremos dar um recado para o Brasil. E mais um recado para o mundo do que nós estamos sofrendo aqui. O que nós queremos? Nós queremos anichia para os presos políticos. Nós temos no Brasil hoje órfãos de pais vivos. Isso não é admissível. Nós temos gente que morreu em prisão sem o direito de se defender. E nós temos que lutar por isso. Essa é a intenção desse novo movimento. Faremos tantos quantos forem necessários para nós sensibilizarmos mais gente no Brasil e fora do Brasil dessa real necessidade de tentarmos, de buscarmos, resgatar a nossa democracia. É um movimento suprapartidário. E como um candidato a prefeito da capital queria comparecer, nós autorizamos. Assim como qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro de som também. Obviamente, não falamos da palavra porque não teremos ali um ato político. Isso é um ato patriótico para o resgate da nossa democracia. Convido então a todos vocês a comparecerem a exemplo de fevereiro último. uma grande imagem todo de verde e amarelo realmente mostrando o seu patriotismo e o que quer. No mais, eu peço que nos demais municípios não façam um movimento semelhante. E todos que não puderem comparecer fiquem em casa ou vão se divertir com a família e não compareçam em qualquer evento comemorativo à independência patrocinado pelo governo federal. Afinal de contas, repito, de que vale a nossa independência se nós não temos liberdade. Um abraço a todos até o dia 7 se Deus quiser. Olha a jogada de mestre de presidente Bolsonaro. Ele convida o povo para o 7 de setembro na Avenida Paulista, autoriza que todos os candidatos à prefeitura subam no caminhão, mas que nenhum faça uso da palavra. Assim, fica um ato democrático onde todos vão aparecer, inclusive, aqui ele não menciona, mas nos bastidores eu falo, Bolsonaro, por ele, até bolos pode subir no caminhão caso queira. Inclusive, Nunes, Marçal e Vinda, Marina Helena, quem quiser, só que ninguém vai falar. Com isso, fica algo bastante justo, pelo menos na minha leitura. E na sequência, ele ainda faz um apelo, não compareçam em nenhum ato do governo. Isso aqui vai se tornar interessante. Como será que Brasília vai ser no próximo dia 7 de setembro? Compartilhe essas informações e quando eu falo compartilhar, não é necessariamente compartilhar o vídeo. Se você puder, ótimo, agradeço, ajudando o engajamento. Mas quando eu falo compartilhe, quem você encontrar, convide para a Avenida Paulista, passe o recado de presidente Bolsonaro. Não vá em atos em qualquer outra cidade. Vá se divertir com a família se você não puder, vá passear, fique em casa descansando, mas não vá. Se você puder em um único lugar, se chama Avenida Paulista. E diante de todas essas últimas movimentações, acredito que em horas, um ato que estava perdendo a sua essência agora volta com força total. Afinal, temos aqui, vale a pena deixar destacado. Mais uma aberração contra Daniel Silveira, contra o X, contra a principal rede social do Brasil hoje, na questão do cenário político. Lembrando, é tão importante a rede social que ela foi intimada pela própria rede. Olha só o nível. E sem deixar passar também o que temos hoje aqui que a Sarita Coelho traz. O avanço contra o ativismo judicial. Foi aprovado na CCJ o projeto que limita a extensão da aplicação da ação direta de inconstitucionalidade por omissão proposta pelo Supremo. Ele estabelece que não será objeto da ação da matéria que tem tramitado no Congresso nos últimos cinco anos. O próximo passo é o Senado. O projeto é de autoria da deputada Cristonieto e contou com a retratoria do Gilson Marques. Então, a coisa sim segue avançando. Dona Carol Detone vem fazendo um excelente trabalho. Então, a gente tem uma janela oportuna. De verdade. Eu sei que tem muita gente que está pedabida comigo, qualquer outra pessoa, mas agora é o momento da gente deixar tudo isso de lado. Olha o cenário que o Brasil se encaminhou em questão de horas. Vamos deixar aqui a questão da prefeitura é importante? Beleza. Vamos fazer aqui um entre parênteses até o dia 7 de setembro? Dia 8 a gente volta a debater sobre tudo isso. Vamos focar nisso? O que vocês acham? Vamos fazer aí uma corrente para chamar o povo para vir para a Vida Paulista. Isso aqui, deixando bem claro, não é sobre o presidente Bolsonaro. Como ele mesmo diz, é um ato patriótico. Você que se diz aí patriota, você que se diz de direita, defensor da liberdade, se organize, ajeita aí a situação onde você puder, tiver e puder aí e venha para o São Paulo. É um momento importantíssimo. A gente está vendo que as coisas estão avançando dia após dia. Lembrando que até a folha já rodou, né? Eu não sei onde isso vai parar, mas eu estou vendo que vai chegar um momento que, não sei, pode soar como loucura, mas pode sobrar até para a folha aí ser retirada do ar. Não duvidem disso. Parece que é loucura, mas não duvidem, porque tudo isso que aconteceu nos últimos dias foi publicado por eles. Se uma rede social está sendo cogitada de ser retirada do ar, imagina um mísero jornal aí. É aquilo. Eles usam e quando não é mais útil, eles descartam. Então, tudo isso pode acontecer. A gente tem uma janela oportuna. Lembrando, só um para finalizar, eu sei que pode ficar um pouquinho extenso, eu não queria nem deixar esse vídeo tão comprido para que mais muitas pessoas assistam, mas até a Brage que sempre passa pano aí para a esquerda, está questionando aí a proibição sobre a matéria da Folha com o Felipe Martins. E a Bárbara comenta, escancarou. É sobre isso. A gente tem uma janela oportuna. Curta, comentem, compartilhem. Quem puder aí, vá para a Avenida Paulista e você não pode, tenta aí chamar quem pode ir. Vamos fazer esse movimento, vamos fazer acontecer esse dia 7 de setembro. Curta, comentem, compartilhem. Se você quiser me ajudar de alguma outra maneira além do seu engajamento, aqui do lado, teu QR Code, abaixa o teu chave, que você pode sempre colaborar também. Financeiramente, o nosso trabalho aqui de trazer informação e quando necessário, convocação para o povo aí, já que canal de TV algum compartilha tudo isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.